Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Galo planeja a venda histórica de 2,8 bilhões de reais, portal do Atlético Galo, vive uma semana importantíssima na temporada, e se prepara para o confronto na próxima sexta-feira após uma dura classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Conselho Consultivo foi convocado, para acompanhar as atualizações da Sociedade Anônima do Futebol, que foi idealizado para o time mineiro, e será apresentado por Rubens Menin informações importantes sobre a chegada de Everton Ribeiro ao Atlético Mjembora, o Atlético caminha para a transformação em clube corporativo, o Atlético ainda não tem data certa para a saída SAF disse o jornal. No entanto, para diminuir os receios dos torcedores sobre esse assunto, existe a oportunidade de monitorar possíveis valores em jogo em uma negociação. A avaliação foi feita por consultores especializados em SAFs, a fim de proporcionar ao clube facilitar a vida, mas mesmo com o valor médio definido, isso não significa que o clube venda 100% das ações, ou que o valor chegue ao valor acordado na venda. No entanto, serve de comparação, pois o Atlético gostaria de negociar primeiro, uma participação de 51%, o que significaria cerca de 1,428 bilhão de reais. Allan Kardec encerra ciclo no Atlético Minas Gerais, e se emociona. Participe do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, Telegram ou acesse nossas comunidades. O Atlético idealiza mais um modelo SAF. Primeiro, o clube avançou nas negociações com o empresário americano Peter Grieve, que estava a caminho de se tornar acionista majoritário, mas não conseguiu comprovar seus salários. Ainda assim, a ideia é que o Grieve participe do novo modelo, que está sendo desenvolvido para SAF Alvinegra, ao contrário do que foi fundado em Cruzeiro, Vasco da Gama e Botafogo. Pode o Galo vencer o Atlético Paraná nas oitavas de final da Libertadores 2023? As equipes seguiram o modelo de sócio majoritário, mas a tendência é que o Galo tenha os quatro RS, com o empresário Peter Grieve, e algumas famílias mineiras com alto poder aquisitivo. Assim, o...